O cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado As menina perde a linha e já quer colar do lado O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? A tropa do Atari só tem putão treinado Na tropa do Roto só tem putão treinado O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? Na tropa da VK só tem putão treinado Na tropa da PEN só tem putão treinado O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? Na tropa do Mandela só tem putão treinado Na tropa do Manguinho só tem putão treinado O cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado As menina perde a linha e já quer colar do lado Na tropa da Cinco Boca só tem putão treinado Na tropa do Jacaré só tem putão treinado Na tropa da Cidade Alta só tem putão treinado Na tropa da Cinco Boca só tem putão treinado Na tropa da Nova Holanda só tem putão treinado Na tropa do Chapadão só tem putão treinado Na tropa do Final Feliz só tem putão treinado Na tropa da Providência só tem putão treinado Pega as novinha, goza dentre os caralho Pega as novinha, goza dentre os caralho O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? Pega as novinha, goza dentre os caralho Pega as novinha, goza dentre os caralho